O evento lá da ditadura militar e do Estado Novo, e depois há um hiato tremendo, não só na atividade dos anarquistas, como depois, por vários fatores que podemos falar e explorar, na própria memória, não é que seria, digamos assim, esse legado, ou aquilo que poderíamos considerar um legado do anarco-sindicalismo, hoje em dia. Devo dizer também que no livro que publiquei sobre a história do anarquismo em Portugal, eu, contrariamente às poucas coisas que existem sobre o anarquismo em Portugal, tentei não me concentrar demasiado naquilo que é habitualmente o foco da história do anarquismo, na verdade não só em Portugal, que é o sindicalismo e a história do anarco-sindicalismo. E isto, porquê? Concentrei-me mais, digamos assim, em aspectos muito evidenciais da cultura anarquista em Portugal, ou seja, eu tentei ver a cultura anarquista como uma cultura política que mobilizava múltiplas dimensões da vida dos sujeitos que tocava e que eram influenciados pelas suas ideias e assim tratei, desde as suas posições sobre o anticolonialismo ou sobre as colónias, sobre o racismo, sobre a questão do feminismo e do trabalho das mulheres, sobre a homossexualidade, explorei diferentes assuntos que geralmente não recaem até na própria história da classe operária, e na verdade não só em Portugal. Mas porquê é que eu quis fazer isto? Porque o legado, digamos assim, do anarquismo e do anarco-sindicalismo em Portugal, isto em particular na historiografia, que foi onde eu explorei mais e depois por afinidades militantes, explorei por outras vias, mas acho que vocês estão mais interessados, ou pelo menos convém fazermos este percurso histórico até ao presente, esse legado do anarco-sindicalismo é um legado muito particular. Claro, ou seja, primeiro, o anarquismo, como eu disse, e entre o somos plural como uma cultura política, porque achei efetivamente que tinha uma dimensão de cultura política, uma carga mudo-nividencial, que informava, digamos, a posição e as opiniões das pessoas, dos militantes, anarquistas, dos operários principalmente, porque o movimento anarquista era predominantemente operário, informavam até as suas decisões cotidianas. Um exemplo anedótico, na verdade estamos familiarizados e que é como outras culturas políticas, é nós vamos ver os nomes dos filhos dos militantes anarquistas, e geralmente eram o Eliseu Ferrer, era o Eliseu Reclu, era o Ferrer, por causa do pedagogo anarquista catalão, ou seja, eram sempre nomes que remetiam para a militância. Inclusive, eu conheço um senhor chamado Anárquio Paz, que eram dois temas que vêm desse período, precisamente, era o filho de um anarquista e pronto, e há o libertário, o libertino, há todos estes nomes, a Aurora, que é um nome muito comum também na altura, mas pronto, isto para dizer que, na verdade, a cultura política anarquista contaminava, digamos assim, todas as dimensões da vida cotidiana. E, precisamente, porque o legado do anarquismo é uma espécie de fantasma na própria historiografia, ou seja, ele está lá, está sempre, se vocês conhecerem a história da Primeira República, da monarquia constitucional, o anarquismo está sempre lá. Desde logo porque ele era enorme, era imenso. Para vos dar dois exemplos que eu costumo dar da dimensão do anarquismo na altura, especialmente, no seu período áureo, nos anos 20, do século XX, havia mais escolas operárias em Lisboa do que escolas do Estado. Ok? O movimento operário conseguiu criar mais escolas, e na sua maioria, informada pelos métodos da pedagogia moderna ou racional, e sinto que a maior parte dos sindicatos eram mais ou menos de filiação anarco-sindicalista, havia mais escolas, portanto, do que do próprio Estado. O terceiro maior, ou um dos três jornais de maior tiragem diários do país nos anos 20, era um jornal de filiação anarco-sindicalista, era a Batalha, que ainda existe, hoje num formato diferente, creio que é mensal, e muito menos conectado com as questões do sindicalismo, mas a par do século e do diário de notícias, o terceiro jornal diário de maior tiragem em Portugal era um jornal de filiação anarco-sindicalista. E isto é muito significativo, porque a maior parte era um jornal, que era o órgão oficial da CGT, a Confederação-Geral do Trabalho, que era o grande sindicato, digamos assim, uma anarco-sindicalista, ou sindicalista revolucionário do período, a maior parte dos seus leitores eram operários, e recordemos que as taxas de analfabetismo em Portugal, na altura, aproximavam-se dos 80%, e eram, obviamente, superiores nas classes populares, e nomeadamente nas classes operárias. Portanto, logo, a tiragem, é possível dizer, a tiragem nem refletia o número de leitores que o jornal tinha. Aliás, era a prática habitual um operário que sabia ler, comprar o jornal, levar para a fábrica ou para o seu local de trabalho, e ler em voz alta para todos os colegas operários que não sabiam ler, ou até porventura não teriam dinheiro para comprar o jornal, e acontecia também operários analfabetos, comprariam o jornal para passar a alguém que lhes pudesse ler em voz alta esse jornal. Bom, portanto, o anarquismo é um fenómeno muito difícil de ignorar na história portuguesa. Então, como é que ele foi invisibilizado, digamos assim, como é que ele foi transformado neste fantasma que, inevitavelmente, está nestas páginas, geralmente a ocupar um parágrafo, nas entrelinhas, por vezes até, e isto fala muito do legado do anarquismo, porque ainda é muita da ideia que se tem sobre o anarquismo hoje em dia. Nas páginas da historiografia portuguesa, o anarquismo geralmente é tratado como algo primitivo, messiânico, a infância do movimento operário, ou seja, como preâmbulo para formas de organização política, de ideologias políticas ditas modernas, sendo que, por moderno, o que é que se entende? Entende-se a conformação a um conjunto de aparatos e de instituições que acabam por definir, mais ou menos, em sentido de lado, e hoje em dia, mais ou menos canonizado até pela ciência política, aquilo que se entende por modernidade política, que são as formas parlamentares, são, digamos, as formas demoliberais, não é? É a forma partido. E, para quem não sabe, o anarquismo era uma cultura política que era simultaneamente anti-estatal e anti-capitalista, não é? Hoje em dia, por peculiaridades norte-americanas que acriticamente se importaram, começou-se a chamar libertários e até anarquistas, pessoas que estão, vá, da iniciativa liberal para a direita, pelo menos economicamente, ou seja, na verdade, ultra-capitalistas, o que é uma perversão daquilo que foi o anarquismo, e, na verdade, é mais uma vez sintomático daquilo que é o legado do anarco-sindicalismo e do anarquismo, ou seja, do legado enquanto memória, porque foi tão apagado, tão desvirtuado, que hoje em dia nós conseguimos categorizar certos sujeitos políticos e certas ideias políticas que são o exato oposto daquilo que foi o anarquismo como anarquistas e como libertários, não é? Hoje em dia, aliás, libertário e anarquista, ou anarco-capitalista, quando se é mais generoso, é o uso predominante destes termos na comunicação social, não é? E, aliás, até na Esquerda Net, digamos que está 50-50, porque, por exemplo, o José Soeiro não pode ser acusado disso, que ainda há pouco tempo escreveu um texto sobre um libertário ou alguém com uma atitude libertária que correspondia mais aos libertários que nós conhecemos do que estes libertários que andam de fato em gravata e penteadinhos. E, portanto, o facto de termos chegado a este ponto mostra este legado historiográfico do anarquismo e a forma como ele foi usado, turpado, transformado. E na historiografia portuguesa ele foi visto, como eu dizia, como a infância de fenómenos modernos que vieram a seguir. Há, por exemplo, um historiador, António José Tell, que tem um livro muito importante e bastante útil, bom, apesar disto que eu vou dizer, sobre o sidonismo em Portugal, que diz o século XX em Portugal começa com o sidonismo, porque é o momento em que o anarquismo começa a sentir a competição das ideias leninistas que então emergiam, ok? Portanto, este diagnóstico que eu estou a fazer é comum, digamos assim, há até uma historiografia de tendência marxista, se quisermos, não é? Porque Eric Hobson, por exemplo, o historiador marxista célebre, foi uma das pessoas que, aliás, banalizou, tornou comum esta ideia dos anarquistas como uns sujeitos messiânicos, que, como diria um anarco-sindicalista português muito importante, Manuel Joaquim de Sousa, que reagiam ao mesquinho, funcionavam, eram lidos como agindo de acordo com o mesquinho materialismo do estômago, não é? Tinham fome, a barriga dava horas e eles revoltavam-se, mas ideias, elas não eram muito bem organizadas, não eram muito conseguidas, pronto, até que lá veio uma vanguarda que explicou como é que Marx via as coisas e tal e toda a gente decidiu fazer um partido, pronto, e a história, de facto, não é assim, não funciona assim. É, no entanto, a tendência predominante para as classes populares no geral, que, geralmente, na historiografia portuguesa, de caráter muito narrativo, político, são vistas como meramente reativas, não é? Como reagindo, quer à fome, quer aos desígnios das instituições políticas modernas, o Estado, se quisermos as próprias empresas, não é? Não havia ideias que motivassem a greve que não fosse a própria resistência às ações dos empresários. Digamos assim, por exemplo, quando decidiam baixar um salário era quase um efeito, era quase um espasmo, não é? Que o operário tinha de reagir mecanicamente àquilo que acontecia, não havia uma sustentação ideológica que lhes fizesse, que sustentasse a sua iniciativa e a sua ambição. E a história do anarquismo em Portugal, apesar de quem diz que a história do anarquismo em Portugal só começou, ou a história do século XX em Portugal só começa em 1918, é a história da construção deste sujeito político. Ok? Se quisermos ir um pouquinho mais atrás, à história do movimento operário, século XIX, meares do século XIX, é criado, havia, digamos assim, o protossindicato que existia em Portugal era uma coisa chamada Centro de Melhoramento das Classes Laboriosas, era uma coisa assim que incluía no seu seio, por exemplo, grandes industriais, grandes empresários com operários. Antes disso ainda houve uma espécie de organismo de ofícios vários, mas, portanto, este Centro de Melhoramento das Classes Laboriosas reunia patrões e empregados estava proibido estatutariamente de falar de política e de questões sociais, tanto que ele se dissolveu precisamente quando começam a chegar as ideias da Comuna de Paris e as ideias da Internacional a Portugal, começa a haver uma cisão, começa a haver operários, não sei, deste Centro de Melhoramento das Classes Laboriosas que começam a tentar introduzir questões que, na verdade, incompatibilizavam o fim deste organismo que tinha que estar, tinha que ser aceito sistematicamente todas as suas resoluções reconhecidas pelo Governo, pelos Ministros, etc., dá-se com a chegada destas ideias em que começa a haver esta consciência de que há um forte antagonismo entre capital e trabalho e de que os operários eram os agentes da sua própria emancipação, não é? Portanto, logo aqui nós já vemos algo que desafia este mecanicismo presente na historiografia portuguesa a emergir, digamos, em 1870, 1860, ou seja, já temos um conjunto de operários aliados a alguns intelectuais, como sabemos, em Terto Quental, José Fontana, que veio, que era de Suíço, etc., começam a ter, portanto, ideias que já não se coadunavam, digamos, com esta conciliação de classe e com esta ideia harmónica do liberalismo de que caminhamos todos no mesmo sentido, mas cada um tem o seu lugar, os operários aqui, os patrões aqui porque tem o capital, etc. E o anarquismo rapidamente, ou muito cedo, a par da social-democracia, digamos assim, por via do Partido Socialista, então começa a ganhar uma certa preponderância no movimento operário em Portugal. E Portugal, aliás, tem uma peculiaridade face a outros contextos, porque esta ligação do anarquismo ao movimento operário e até ao desenvolvimento destas formas sindicalistas em Portugal é algo precoce, digamos assim, é algo anterior àquilo que nós constatamos noutros países. Por exemplo, logo no final do século XIX, na década de 1890, já era pontuacente entre a maioria dos anarquistas, enfim, havia divergências, obviamente, mas que o sindicalismo era o meio privilegiado, quer para influenciar, digamos, as massas operárias, quer para intervir e incitar ou iniciar, acelerar a transformação social-revolucionária que os anarquistas ambicionavam. E, muito rapidamente, há um ponto mais ou menos simbólico, que é a greve geral do Porto, de 1903. Por exemplo, o Partido Socialista, foi uma greve que durou muito, muito tempo, que mobilizou uma imensa parte da cidade e teve alguma simpatia mediática, o Partido Socialista, quem era afiliado no Partido Socialista e nos sindicatos ligados ao Partido Socialista português de então, não podia participar em greves se outra greve estivesse a decorrer em simultâneo noutro sítio do país ou da cidade. A greve tinha que ser aprovada centralmente pelo próprio partido. E no Porto já havia um movimento anarquista emergente que decide fazer a greve independentemente disso, e os operários aderem, apesar da oposição do Partido Socialista, porque estavam outras greves a acontecer, ou outra greve neste caso a acontecer, e tudo mais. E este momento assinala, digamos assim, um divórcio que depois se vem a consumar nos anos seguintes nos congressos operários com o Partido Socialista português e assinala, digamos assim, a emergência, digamos, do movimento anarco-sindicalista, se quisermos, em Portugal. Uma nota lateral, anarco-sindicalismo é um termo que nós usamos à posteriori, digamos assim. Na altura o termo não existia nem se usava. Há até quem diga que quem cunhou a ideia de anarco-sindicalismo foi Stalin, pejorativamente, para, digamos, separar esta ala libertária do movimento, mas, entretanto, banalizou-se também muito por via da historiografia e da memória do anarquismo em Espanha, onde a CNT era um sindicato com uma grande dimensão. Portanto, isto tudo, apesar de esta coisa da infância, do movimento operário, desta coisa embrionária, de ser uma coisa messiânica, de ser algo irredentista, irracional, até para alguns autores, combina com, depois, uma coisa muito interessante que, geralmente, acontece sem se nomear necessariamente o anarquismo, que é considerar que o movimento operário era relativamente marginal porque, percentualmente, baixo por comparação com outros países em Portugal e que, portanto, não teve nenhum impacto, digamos assim, na Primeira República Portuguesa, em particular, não tinha, lá está, como eu disse, as classes populares eram, no geral, reativas, elas reagiam e agiam de acordo com decisões que vinham de cima, elas não tinham ideias próprias, não reagiam por iniciativa própria e, portanto, elas não tiveram supostamente grande impacto até no próprio desfecho da Primeira República, ok? Há historiadores que argumentam isto e, no entanto, o que se encontra sempre, e é transversal a esta mesma historiografia, é a ideia de que os operários foram fundamentais para assegurar a permanência, primeiro para a própria Revolução Republicana e depois para assegurar a própria permanência do regime republicano, porque sempre que havia tentativas de golpe monárquicos, eram os operários que estavam na linha da frente, nomeadamente anarquistas já divorciados da República, portanto, é um paradoxo, mais uma vez, ilustrativo, desta incapacidade de reconhecer a iniciativa das classes populares e, muito em particular, do movimento operário, mas a inevitabilidade de reconhecer que elas estavam lá e que, por vezes, eram, de facto, importantes, não é? Mesmo que nas entrelinhas esteja pressuposto que elas eram manipuladas, digamos, pelos líderes republicanos, etc., para agirem em defesa da República. Ano 1921, uma nota, o anarquismo, eu costumo dizer, e às vezes isto suscita discussão e polémica, era hegemónico nas classes operárias neste período, por hegemonia, eu não quero dizer que toda a gente era anarquista, quero dizer que, por exemplo, tal como o marxismo nos anos 60, nos movimentos, até pelos direitos civis nos Estados Unidos, era, digamos, o paradigma que orientava até as pessoas que não se consideravam, neste caso, marxistas, como acontecia com o anarquismo no início dos anos 10, 20, não é? Sintomático disso, mais uma vez, a fundação do Partido Comunista em Portugal, em 1921, é criado uma coisa excepcional quase a nível mundial, há poucas exceções, por exemplo, o Brasil, onde o movimento anarquista era muito forte também, em 1991, o Partido Comunista Português é criado por pessoas que vêm do anarquismo, algumas continuavam ligadas ao anarquismo, e nos seus estatutos fundadores estava, aliás, que o Partido Comunista era um partido antiparlamentar, que não ia seguir a via parlamentar. Pronto. Mas a partir daqui começa, de facto, a ocorrer uma decisão neste movimento anarco-sindicalista, relativamente descentralizado, de acordo com os princípios anarquistas, pressupunha-se que a iniciativa devia partir de baixos para cima, que os operários não iam agir de acordo com, primeiro, fins políticos de um partido, como acontecia com o Partido Socialista, tentou acontecer com o Partido Republicano e depois acontece com o Partido Comunista, nem deviam estar sujeitos às decisões centrais, digamos, de uma central sindical, como os comunistas tentam criar já no período da ditadura militar, porque anteriormente eles tentaram tomar conta da CGT, desta organização anarco-sindicalista. Pronto. E aqui inicia-se, digamos, o anarquismo entra na clandestinidade, é quem sofre, digamos assim, imediatamente a repressão mais violenta com a ditadura militar e depois com o Estado Novo, porque o Comunismo, o Partido Comunista ainda era algo muito cindido, muitos conflitos, com nem sempre uma grande capacidade de mobilização, tanto que tinha conflitos, aliás, com a própria União Soviética e a ascensão do Partido Comunista, digamos, dá-se nos anos 40, mas neste período entre a ditadura militar 26, 27, até ao início dos anos 40, quando se dá digamos assim, a renovação do Partido Comunista e eu entra, digamos, num espírito que já abdicava até de algumas das ideias anarquistas que nele tinham permanecido, apesar da oposição de alguns dirigentes históricos como Bento Gonçalves, por exemplo, durante estes anos o anarquismo vive em clandestinidade e sem grande capacidade de mobilização, não é? Como sabemos, não aconteceu nada de significativo, excepto aquilo que foi, digamos assim, o estretor final do movimento que foi a Marinha Grande em 34, que foi uma reação, digamos assim, à institucionalização e à Constituição de Salazar de 33 que subordinava um pouco à semelhança desta, do Centro de Melhoramento das Classes Laboriosas, fazia com que os sindicatos submetessem uma lógica corporativa que incluía patrões e operários segundo esta ideia da harmonia de classe e de que todos poderiam cooperar no sentido de ajustar a sociedade de outra forma. Anos 40, basicamente, o anarquismo desaparece de cena em Portugal. Os militantes anarquistas, anarco-sindicalistas, alguns conhecidos, como Emílio Santana, espalham-se por instituições de oposição ao Estado Novo, mas, por exemplo, ligadas ao movimento cooperativista, à Associação de Inclinos Lisbonenses, ou seja, ligadas às questões da Habitação, porque não tinham capacidade de mobilização, muitos deles estavam presos, muitos tinham morrido, o próprio Emílio Santana teve preso, salvo erro, até aos anos 50, porque foi o autor da tentativa de assassinato do Salazar em 1938. Portanto, o movimento divide-se, como nós sabemos, quem teve, digamos assim, ficou com a memória histórica da resistência e com toda a legitimidade foi o Partido Comunista e, portanto, isto reflete a história, digamos assim, do anarquismo que se escreve no pós-25 de Abril e logo o legado do anarco-sindicalismo com que nós ainda hoje lidamos. No pós-25 de Abril o movimento anarquista não é propriamente capaz de se reerguer, estava muito dividido entre a geração anarco-sindicalista que ainda tinha uma ideia de trabalho muito mais, digamos, compatível com o que acontecia nos anos 20 e nos anos 10. Ainda tinha uma ideia até de costumes que já não se coadunava com uma sociedade que apesar de tudo ou uma sociedade pós-revolucionária que emergia no pós-maio de 68. Um exemplo que eu falo no livro. As questões da sexualidade, apesar dos anarquistas serem bastante, digamos, progressistas para o seu tempo, eram profundamente homofóbicos. apesar de serem feministas, o feminismo dos anos 10 e 20 não era o feminismo que nós entendemos hoje, não é? Portanto, havia, obviamente, a ideia de que a emancipação das mulheres devia ser integral, mas havia também um largo espectro de pessoas que considerava que as mulheres, o lugar das mulheres era em casa a tomar conta dos filhos e que os homens deviam ficar, deviam ir trabalhar e prover economicamente para as mulheres. Obviamente, porque, como, aliás, as militantes feministas diziam, se houvesse autonomia económica, se nós pudéssemos trabalhar, nós estamos a dar um passo na direção da nossa emancipação porque deixamos de estar sujeitas a esta dupla escravatura. Na verdade, a escravatura da condição operária, não é? Porque, na verdade, havia muitas operárias e a escravatura em casa do marido. E, então, o movimento no pós-25 de Abril está dividido entre esta geração mais antiga, muito conservadora, que cria uma, digamos, uma militância muito rígida e uma nova geração que quebrava alguns tabus e que começava a intercessar-se por temas, digamos assim, culturais, não é? Relativos à sexualidade, relativos até ao lazer e às próprias práticas cotidianas, que, como eu disse, tinham semelhanças ou uma afinidade, digamos, abstrata com o que acontecia com os anarquistas, mas que no conteúdo divergia profundamente. E, então, o anarquismo nunca se consegue propriamente reerguer, houve sempre movimentos, obviamente, toda a gente há de ter uma amiga anarquista, se calhar, mas lá está, ter um amigo anarquista ou conhecer um anarquista sozinho não faz um movimento, não é? Quer dizer, estão espalhados, são individualidades. Houve sempre tentativas de reerguer esse movimento, um caso de sucesso, como eu disse, foi a Batalha, que no pós-25 de Abril, apesar de ter sido sempre publicado na clandestinidade durante a ditadura, volta a ser reeditado. Creio que no início tentou-se que continuasse a ser diário e depois passou a semanal e agora é mensal. E a questão que fica, portanto, quando questionamos o legado, não é? Daquilo que nós, que as gerações anteriores nos passaram e nos deixam, é se o anarquismo foi derrotado. Não é? E se foi derrotado, isso é irrecuperável, isso não tem nada para nos dizer hoje em dia. E, já agora, se foi derrotado, qual foi o vencedor que determina esta condição de derrotado? Não é? Nós sabemos que a história, como diz o clichê, geralmente é escrita pelos vencedores. E, de facto, isso corresponde, digamos assim, a este desaparecimento ou esta caricaturização do anarquismo e das suas ideias. Eu tenho, contudo, sérias dúvidas que isto significa ou tenha significado a derrota do anarquismo, não é? Porque, quando nós falamos de vencedores e de derrotados, nós estamos a adotar, às vezes, já categorias que definem aquilo que é a vitória ou a derrota que são estranhas, digamos, a estes militantes desta época e dos próprios, dos anarquistas. Muito bem, não conseguiram a revolução social que achavam que estava a virar da esquina e cujas estruturas estavam a preparar há décadas para, como diziam, construir a sociedade nova no seio da velha, não é? Preparar uma transição célere, como, aliás, foi possível fazer em Espanha na Revolução Espanhola, nomeadamente em sítios como Aragão e em Barcelona, onde esta militância anarquocinicalista de décadas permitiu que, no contexto revolucionário, se coletivizassem muito rapidamente as fábricas, se constituíssem grupos de defesa e milícias que até participaram, obviamente, em algumas das principais frentes de batalha da Guerra Civil Espanhola e, portanto, este trabalho estava a ser feito e este trabalho conseguiu muita coisa, não é? Conseguiu, desde logo, contraditoriamente, talvez com o espírito anarquista, porque não estava propriamente interessado em dialogar com o Estado, mas conseguiu alguma da legislação mais importante quando se criou o primeiro Ministério do Trabalho, que salvou a R1918, que se deveu precisamente à força e à ameaça que constitui este movimento sindical, não é? Conseguiu criar um sistema educativo paralelo e superior, digamos assim, ao sistema do Estado, pelo menos em cidades como Lisboa e Porto. Conseguiu, aliás, inverter e condicionar, ou, aliás, inverter num sentido positivo, as taxas de analfabetismo que predominavam nas classes operárias. Alguns destes militantes de que eu falei, muito importantes, operários, na sua origem, operários, trabalhadores operários a vida toda, foram operários que se formaram nas escolas anarquistas, fossem a estudar à noite, já mais velhos, já na condição de operários, ou, no caso, por exemplo, do Emílio Santana, sendo ele filho de militantes anarquistas e socialistas ou descendente deles, foi para uma escola anarquista e formou-se, até no seu labor profissional e em alguma da sua especialização, nestas escolas anarquistas que se fizeram. E esta derrota, portanto, é relativa e, na minha opinião, é uma suspensão, digamos assim, porque eu acho que aquilo que aconteceu nestes anos 10, 20, tem muito que merece outra consideração que não simplesmente esta condescendência da posteridade, para usar a expressão do historiador Epitompson com que o anarquismo foi tratado nestes anos, merece que estes sujeitos sejam olhados como pessoas com ideias próprias, como participantes, se quisermos, até desta modernidade política, como pessoas que liam as ideias que estas elites produziam e que se apropriavam delas e as ressignificavam e tudo isso, todo esse pensamento que constituíram tem muito para nos dizer à forma como nós conseguimos a política hoje em dia. Isto é até possível fazer uma provocação a partir disto, pegando naquilo que eu estava a dizer dos anarcocapitalistas e de iniciativa liberal. Um certo descontentamento com o Estado, que obviamente de alguma forma é extemporâneo, porque aquilo que nós assistimos é uma destruição, eu diria dizer gradual, mas na verdade sistemática e cada vez mais acelerada daquilo que nós conseguimos conquistar por vida do Estado, ou seja, o Estado social. Mas a simpatia que há hoje em dia por algumas ideias anti-estatais que depois resvalam, digamos, num liberalismo radical, ignoremos por conveniência como os próprios fazem de que o liberalismo sem o Estado ele próprio não será propriamente execuível, não é? Ou seja, se acabássemos com o Estado e todas as regras fossem simplesmente aquele darionismo social do mercado, provavelmente a sociedade implodiria em poucos meses sendo generoso ou algo muito grave aconteceria. Mas o facto de haver esta procura por ideias que rompem com, digamos assim, a hegemonia que o Estado adquiriu no próprio campo socialista nos últimos, vá lá, 50, 60 anos, mostra que há um terreno a explorar de um ponto de vista emancipatório e obviamente quando penso nisto não estou a falar dos jovens da nova SBE que têm muito mais consciência de classe do que muitos de nós, obviamente, não é? Estou a pensar em muitas pessoas que veem o Estado às vezes como de facto algo que condiciona a nossa liberdade individual. O que é dizer que são capazes de conceber que a liberdade individual e isto é uma das coisas que torna o anarquismo, este anarquismo muito estranho, que a liberdade individual depende, ok, e é tão mais possível quanto mais igualdade social e económica nós tivermos, não é? E tudo aquilo que a política, digamos assim, nos disse nos últimos, nas últimas décadas, vá, para não dizer século, é que para haver mais liberdade individual tem que haver menos igualdade social, é isto o liberalismo, não é? E que para haver mais igualdade social e económica tem que haver menos liberdade individual. foi isto que o socialismo, digamos, de Estado nos disse ao longo do século de 20. E os anarquistas defendiam que não tinha que ser assim, que na verdade o máximo de igualdade social deve corresponder a um máximo de igualdade social. Um e outro são mutuamente dependentes e para que nós alcançarmos o máximo de um e do outro temos que conquistar os dois. Isto são ideias interessantes e são ideias interessantes acima de tudo após queda do regime soviético e uma certa desilusão que houve com a experiência soviética, não é? Em que houve, lá está, o próprio, na verdade, anterior a isso, o próprio mais de 68 já tentava, já era uma abertura, digamos, libertária que rompia com os modelos ou alguns dos modelos mais autoritários destas experiências socialistas, mas isto fala-nos a nós. Ou seja, fala-nos a nós, porque acho que toda a gente que aqui está, está aqui com o mesmo fim, digamos, o mesmo desejo emancipatório de que a vida se torne diferente, que vá lá no mínimo, não se destrua o que se conseguiu por via do Estado, que se recupera um pouco do que tínhamos do Estado social, não é? Digamos assim, para que as nossas condições de vida melhorem, mas, acima de tudo, são importantes para que nós pensemos para além disso, como, aliás, o movimento socialista foi capaz de fazer, se quisermos, desde os anos 60, 70, nos anos 80, mas como fazia também no início do século, e pensar para lá do Estado em formas de organização, de solidariedade, de cooperação, de ajuda mútua, que vão para lá do Estado, e, escusado é dizer, que vão para lá do próprio mercado. Isto é importante, digo eu, porque, e vou terminar, porque nós estamos numa condição, digamos assim, que parece um eterno presente, não é? Pensemos, por exemplo, nas últimas eleições de partidos da esquerda à direita, mas em particular os partidos da esquerda, que são obviamente aqueles que nos interessam, as grandes ideias, digamos assim, mobilizadoras, são o do travar a extrema direita, não é? Travar a destruição do Estado Social, ou seja, o nosso movimento é travar, não é? Parece um paradoxo. Não há, digamos assim, um horizonte como estas pessoas foram capazes de construir, é verdade, ao longo de décadas e não me refiro só aos próprios anarquistas, mas aos comunistas, nas diversas filiações, nós perdemos a capacidade ou perdemos o horizonte que nos motive a caminhar num sentido, digamos, emancipatório, que não seja ligado a esta causa particular, que não seja ou de interromper a destruição que está em curso, que parece ser muito mais forte que qualquer ambição emancipatória que nós possamos ter. e o legado que não existe propriamente do anarco-sindicalismo mas que deve ser recuperado precisamente para que lidemos com ele é precisamente olhar para outras formas de conceber as relações sociais, a sociedade e o mundo em que vivemos que vão para lá das formas esgotadas digamos que o socialismo nos deu nestes últimos anos, fruto de certas derrotas ou de certo esgotamento ideológico e para que este mundo nos leva dominado por esta hegemonia neoliberal ultracapitalista que acelera a destruição do Estado. Dito isto, este legado obviamente não é imitar o que estas pessoas faziam, não é? É ir buscar estas ideias perceber o que é que elas desafiavam a forma como nós entendemos esta modernidade política que se esgotou, não é? Eu acho que ninguém acredita que daqui vai sair algo melhor, acho que estamos de facto num impasse histórico que se pode prolongar por muito tempo e adaptá-las às nossas vivências e ao nosso tempo e isto implica por exemplo saber reconhecer digo eu dentro a partir da minha afinidade libertária e contra muitas pessoas que se situam no espectro libertário e certamente os anarquistas mais puristas que isto implica saber agir também e participar na proteção daquilo que é o Estado Social não é? porque apesar de tudo ainda é por essa via que nós conseguimos garantir algum bem-estar e algumas condições que se deterioram rapidamente especialmente para as camadas mais vulneráveis da população não é? E portanto há que conjugar estas ideias aprender com estas ideias do passado saber olhar para o futuro saber pensar além dos nossos quadros mentais políticos e ideológicos para ambicionar algo mais Obrigado não sei se era isto que esperavam a ouvir a partir do lugar da marcação do país Vamos ter agora o momento das perguntas não sei se a segunda queremos começar queria pedir-vos que se apresentassem primeiro o nome de onde vieram e depois fizessem a pergunta por favor A minha questão é relativamente ao movimento anarquista é sempre muito difícil encontrar nomes de mulheres sendo que está ligado ao movimento operário existiam muitas mulheres operárias existiam bastantes lutas operárias e os fragistas portugueses apoiaram estas mulheres nessa luta comparando-se depois com o CNT em Espanha existem anarquistas mulheres nesta fase de 1910 e 1920 e se sim quem são e onde é que as posso encontrar por favor queres primeiro as perguntas todas e depois responde posso juntar duas ou três é diz para já que estamos aqui a falar do legado do anarquismo que mais tarde se veio chamar anarco-sindicalismo a minha questão vai no sentido de hoje em dia vemos muitos movimentos anarquistas ou libertária e já não estou a falar para o outro lado da bancada estou a falar dentro da esquerda dentro do socialismo e passa muito a ideia que estas estas unhões anarquistas já não estão tão ligadas ao movimento operário mas estão ao movimento de comunidade certo sim mas parece que se afastam do movimento sindical e do movimento operário talvez porque está ocupado por outras forças mas a minha ideia será que isso não é uma má jogada e no sentido de voltarmos a ter um anarquismo forte não seria bom haver uma proximidade entre essas uniões e os sindicatos mais uma? sim sr esforça sr Bruno o movimento anarquista passa um período muito difícil de parte como o Diogo falou a ilegalização dos sindicatos das associações da própria imprensa livre ou seja aquela ideia que é o centro da vida o espaço de reunião o espaço de convívio onde se trocar por ideias e se construir um tamanho alternativo portanto o movimento é ilegalizado e o movimento passa não não há uma derrota diria eu há um movimento de refluxo muito profundo pois repercute durante todo esse tempo mas a ideia do anarquismo ou dos libertários continua viva ainda hoje falamos dela sem dúvida na ideia de a construção de uma sociedade que é feita de paz para cima seja que é alimentada pela comunidade ou seja o espírito mais comunitário da transformação e depois baseado em duas ou três ideias que me parecem que estão para chegar à pergunta que é a ideia de substituição do Estado pelos trabalhadores a ideia diria eu mais fundamental de andar com o sindicalismo porque eu poderá explicar melhor mas a substituição do Estado opressor que era um Estado opressor em capitalista porque pelos trabalhadores emancipado a repulsa do partido verticalizado ou seja e no fundo digamos assim o partido e o sindicato que era um sindicato controlado ou seja o próprio movimento de trabalhadores sofria de um grande controle e também essa repulsa e falando do legado para os dias de hoje o que é que podemos aprender com esse movimento com essas ideias e como é que podemos hoje em que há quase uma ideia de uma alternativa em relação ao Estado seja no amanhã podemos ver isto a bom frase mas no amanhã mesmo numa fase de transição como a sociedade está construída podemos ter várias opções de organização social mas o Estado poderá ter ou não um papel importante numa transição digamos assim de poder popular para o poder popular e se no movimento sindical só o facto que os trabalhadores terem uma democracia de base ou democracia radical do sindicato em relação àquilo que querem para as suas vidas e que elas são as reivindicações dos trabalhadores e não da estrutura que os representam em cada momento e estacionalmente de cima ou para baixo como é que podemos hoje traduzir isto num movimento sindical se podemos dar essa liberdade de construção livre das reivindicações dos trabalhadores ou se temos que conferir sempre uma carga mais ideológica e de forma mais uma rua se calhar respondemos o Diogo responde a estas três e depois continuamos então quanto à primeira existiam obviamente mulheres anarquistas em Portugal existiam de facto aquilo que eu digo por exemplo de Iasmenia anarquista podia ser contestado por esta via por razões onde a classe cruza com o género mais invisíveis aliás do que os anarquistas na historiografia portuguesa no movimento operário são as mulheres e no entanto era uma percentagem imensa da população operária e absolutamente dominante até em algumas indústrias das conserveiras entre outras e havia obviamente mulheres anarquistas em Portugal operárias sendo que é muito difícil encontrar escritos de mulheres anarquistas portuguesas em Portugal desde logo porque o movimento anarquista em Portugal era de facto predominantemente operário não é? e nós vemos por exemplo as grandes figuras femininas célebres do anarquismo eram mulheres de uma condição intelectual por vezes ainda com uma situação precária económica e face àquilo que eram as ideias dos operários na altura em Portugal e à própria carga horária às vezes da vida laboral que chegava em alguns setores a atingir 16 horas de trabalho por dia em média umas 12 à vontade não sobrava muito tempo para as mulheres para escrever porque tinham que tratar da casa e se assumia que os homens é que tinham digamos assim o direito a ir ao sindicato e digamos toda esta conjugação de fatores que na verdade não nos são estranhos nem ao nosso tempo não é que se param ainda assim digamos os géneros e os papéis que lhes são atribuídos fez com que as mulheres não tivessem de facto muita visibilidade eu tenho um capítulo neste livro sobre a questão das mulheres foi algo que tive que ler muito nas entrelinhas porque elas estão lá é um pouco como ler a historiografia portuguesa e procurar pelo anarquismo elas estão lá só que elas nunca estão em destaque não é? há um comentário numa assembleia de um sindicato em que alguém intervém há uma notícia sobre o papel que as mulheres tiveram numa dada greve que na verdade é recorrente e elas geralmente estavam na linha da frente tinham um papel fundamental na assistência por exemplo aos presos políticos aos presos operários não é? quer na pressão sobre os governos quer na assistência e na recolha de fundos etc que providenciavam estes pronto e houve para além destas mulheres operárias onde houve importantes grupos anarquistas só de mulheres no Porto especialmente creio que um em Alcântara posso procurar aqui o nome ou então se quiserem comprem-me o livro que a editora mandou-me vários também é mais fácil eu tenho aqui mas posso para lá em baixo em algum sítio não vou ganhar nada com isto ou então negociamos uma comissão depois lá se conseguiram ficar três até hoje de todas as pesquisas que já fiz conseguiram ficar três mulheres anarquistas ativas bom há mais as mais conhecidas são uma das que trazem contrato que é a Diolinda Lopes Vieira esposa do Pinto Quartim só o facto de ter que se dizer que era a esposa de um militante conhecido já é bastante sintomático e é o que aparece sempre na biografia dela mas era professora primária brilhante enfim deixou acima de tudo produção pedagógica por via da sua ligação à escola oficina número 1 etc e depois houve militantes e as mais conhecidas serão do Porto os nomes assim de repente não os tenho de presente porque eu sou péssimo com nomes mas lembro-me de uma Margarida Peixoto mas são pessoas que não deixaram propriamente obra escrita e não escreviam muito na imprensa há uma militante que tem uns textos brilhantes ainda nos anos 10 precisamente contra contra bom, primeiro contra algo que tu estavas a referir que era o sufragismo o movimento feminista em Portugal e o movimento feminista anarquista estavam mais ou menos divorciados excepto por algumas exceções de algumas militantes como por exemplo Maria Veleda etc porque as feministas republicanas Ana de Castro Osório aquelas que geralmente são evocadas defendiam ou continuavam a ligar a emancipação feminina à condição socioeconómica das mulheres ou pelo menos à formação intelectual diziam as mulheres têm direito ao voto se tiverem esta formação se vamos supor forem proprietárias como acontecia para se ter o direito ao voto até a X altura ou ter um rendimento anual X pronto para lá disto e as feministas portuguesas contra aliás os homens do movimento anarquista as anarquistas portuguesas defendiam que a emancipação económica das mulheres era fundamental para se conseguir a emancipação plena das mulheres muito mais importante que a emancipação política que era a questão do sufragio e dito isto elas estavam-se a borrifar no mínimo para a questão do sufragio não é algumas diziam que deviam ter o direito a votar para não ir votar não é e que portanto estavam do lado das sufragistas pronto e era uma forma aerosa de colocar a questão mas havia de facto uma cisão entre ambas agora é isso não há assim como me lembro de repente não há propriamente grandes figuras digamos assim especialmente que deixaram textos que deixaram opinião que foram marcantes ou seja temos personagens importantes em certos episódios em episódios muito particulares por exemplo na greve geral do Porto há uma uma operária que é presa porque quando a polícia tenta fazer uma carga sobre os operários as mulheres muitas vezes punham-se na fila da frente e esta operária que tinha 18 anos cujo nome que aparece nos jornais é assim uma espécie de alcunha bem é presa tenta resistir tenta dialogar com os polícias e depois o Diário de Notícias vai entrevistá-la e pronto e de facto o discurso ainda nem sequer era muito situado ideologicamente era assim uma coisa de ah achei que aquilo era uma injustiça e portanto fui lá dizer que não se devia bater nas pessoas assim e estávamos soltando pelos nossos direitos mas pronto são episódios assim o tom predominante uma greve por exemplo de mulheres que acontecem em 1919 que eu me lembro de ler a batalha vai cobrir a greve o jornal anarquista não sei se foi 19 20 depois posso dar a indicação mais precisa vai cobrir esta greve e todo o texto toda a notícia a reportagem é a contrastar as lindas mãos das meninas que acho que eram trabalhavam como telefonistas ou num sítio qualquer com as mãos calosas dos operários da redação que lá foram falar com elas os seus vestidinhos bonitos e que portanto elas mereciam toda a nossa simpatia porque carinhas tão bonitas larocas e tanta sensibilidade deviam ter o nosso apoio ou seja isto ainda era muito o tom predominado e de facto para as próprias mulheres era muito difícil romper esta barreira e este preconceito desculpa não conseguir era a resposta que eu esperava claro exato mas é o uma testa de esperança desculpa não ter surpreendido então e ter dito qualquer coisa espetacular mas de facto é uma vergonha obrigado hora é essa os anarquistas hoje e o movimento operário bem isso estava para estarmos para aí 5 horas a falar primeiro sobre as particularidades destes grupos anarquistas que vão surgindo geralmente na sua maioria jovens jovens estudantes universitários etc logo aqui já assim uma componente não diria de classe porque na verdade eu venho do meio operário e formei-me na universidade mas dá para perceber um perfil de classe cultural digamos assim não é? que já distancia de certos setores digamos da sociedade a questão da relação com o movimento operário de resto coloca-nos logo perante a ideia de onde é que está esse movimento operário não é? onde é que estão os operários quer dizer um dos problemas precisamente com a recuperação deste legado anarco-sindicalista prende-se com as transformações do mundo laboral não é? é muito difícil nós hoje arrumarmos grande parte daquilo que se entende por trabalho na categoria de operário não é? pelo menos no sentido convencional talvez num sentido marxista explorado seja possível na condição da salariedade da salariado das pessoas mas a maior parte do trabalho é fundamentalmente cognitivo não é? por exemplo eu sou de uma cidade de Setúbal onde havia uma carga operária uma população operária imensa como eu disse o sítio onde eu cresci a minha família os meus vizinhos eram operários a maior parte das fábricas fecharam não é? e na verdade o que persiste desse movimento operário muitas vezes é mais a cultura digamos assim que se criou nesta dinâmica nas pessoas mais velhas já não acontece por exemplo com a minha geração e com as gerações mais novas é a cultura e não é propriamente a consciência ou é uma cultura que tem uma consciência de classe em certa medida não é? mas que já não está mobilizada propriamente no movimento o que não significa que não exista obviamente existem sindicatos existem operários em Portugal e tudo mais mas desde logo como é que estes grupos anarquistas vão contactar com eles eu não estou a fazer uma defesa deles pronto dito isto eu acho que tem problemas muito graves mas tem muito mais que ver com um certo puritanismo ou purismo digamos assim ideológico que muitas vezes não nos permite dialogar sequer com novos sujeitos que não devem ser exclusivos digamos das lutas emancipatórias ou o movimento operário já não é o sujeito por excelência da luta emancipatória mas que não tem capacidade de lidar e dialogar com muitos sujeitos com muitas causas não é porque prendem-se ou fecham-se precisamente num certo purismo ideológico eu há bocado falava na importância de recuperar este legado adaptando-o ao presente e sabendo dialogar até com pessoas que são da nossa família política e que têm ideias divergentes é fundamental não há como não fazer não é senão vão continuar a ser 5 10 gatos pingados não é pronto e a questão do movimento operário põe-se nesses termos contudo houve tentativas de criar sindicatos libertários em Portugal acontece que a lei portuguesa não permite propriamente sindicatos de base ok e nomeadamente uma destas experiências que já aconteceu em 2005 2006 tentou-se criar um sindicato de base e recebeu-se uma carta do próprio Estado a ameaçar com o processo por ser ilegal por os estatutos não se condenarem com nada daquilo que era definido ou previsto pela lei portanto há-se uma série de obstáculos que têm a ver com o próprio digamos a própria legislação que se herdou ainda do Estado Novo e que foi readaptada no pós 25 de Abril mas que onde pesa digamos esta lógica da central sindical e a estrutura como está organizada por depois ofícios setores ramos etc que não é muito amigável digamos assim a Ásia desde o anarco-sindicalismo por exemplo em Espanha depois da queda da ditadura esse enquadramento legal foi feito de outra forma apesar de tudo o modelo anarco-sindicalista à luz dessa lei continua a ser ilegal por exemplo há eleições para nomeação dos sindicatos nas empresas e a CNT que herdeira da CNT do início do século e da Revolução Espanhola recusa-se a participar nas eleições sindicais digamos assim tanto que isto deu origem a uma decisão criou-se outro sindicato anarquista muito maior hoje em dia que a CNT que é a CGT em Espanha que se reclama da tradição anarco-sindicalista mas participa nas eleições sindicais e tenta ter digamos uma via mais dialogante e aberta nomeadamente como tem que ser e como acontecia no início do século não ficando presa ou limitada ou exclusiva a militantes anarquistas e que têm a teoria ou sabem exatamente tudo que está em causa ou seja na verdade para se lutar pelos seus direitos laborais e económicos diria que o operário sabe melhor do que qualquer anarquista até da União Libertária e portanto se calhar também não precisam muito da União Libertária ou seja de quem for pensando bem queres-me sintetizar as tuas perguntas desculpa não 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 faças o intro eu só quero que me sintetizes numa frase aquilo que depois me disseste no fim porque eu apontei isto de forma confusa resgatava o legado a ideia estrutural do anarquismo ou do narcossindicalismo quer na noção do Estado e noção do sindicato o sindicato acho que já deste aqui umas dicas agora certo mas em relação à noção do Estado ou seja o narcossindicalismo de outro modo pretendia a substituição do Estado como opressor pelos trabalhadores os trabalhadores substituíam o Estado era como se fosse uma espécie de democracia popular ou trabalhista que iria gerir os nossos destinos ok e como é que isso se adapta hoje sendo que há uma espécie de áreas não alternativas no Estado e da função do Estado na organização da sociedade pronto era isso que foi mais ou menos a apontar aí para o original alternativo do Estado que eu terminei a minha intervenção os anarquistas não defendiam a substituição do Estado defendiam o fim do Estado ok o fim e a destruição absoluta do Estado digamos assim nós podemos contestar o significado disto não é mais uma vez agora não é publicidade mas a ajudar-me-á o anarquismo é a arte de governar o anarquismo e a arte de governar remete precisamente para apesar dessa postura anti-statal dos anarquistas da sua hostilidade radical ao Estado eles dialogarem como a arte de governar não é a arte de governar como este paradigma que emerge uns séculos antes e que corresponde precisamente a essa modernidade política se quiser que corresponde às ideias do Estado e por exemplo os sindicatos que seriam digamos uma das células que iria substituir para usar o teu termo o Estado ou que iriam ocupar o lugar do Estado quando este fosse destruído num sentido numa forma federalista descentralizada anticentralista e burocratizada na verdade usava dos mesmos mecanismos que constituem esta arte de governar do Estado e que são hoje parte dessa there is no alternative a estatística os inquéritos não é ou seja uma série de ferramentas que permitem e que são usadas e que são digamos saberes ou ciências ou tecnologias basicamente estatais para dar legibilidade aos sujeitos que pretende governar digamos assim não é os anarquistas faziam uso disso tudo faziam uso de muitos dos métodos digamos deste Estado para dar legibilidade ao setor industrial ou ao território nacional ou distrital ou local ou regional como chamavam remeto mais uma vez para aquilo para a forma como terminei a minha intervenção hoje em dia de facto nós estamos num ponto tal que é difícil conceber a destruição do Estado a curto prazo não é sem ser uma perspectiva cataclísmica não é e nesse sentido o anarquismo seria simplesmente uma coisa pós-apocalíptica não é algo que se faz depois do apocalipse e não é isso que se deseja e nesse sentido de facto há uma luta a travar no mínimo por manter aquilo que nós já tivemos que o Estado nos garantia e Portugal tem bons exemplos de coisas que o Estado providenciava que os anarquistas na altura não acreditavam que alguma vez fosse possível e por essa via criaram os seus próprios organismos mas só para dar dois exemplos a saúde e a educação não é universal isto não é algo que tenha acontecido em todo lado dito isto esta luta que acho que os anarquistas devem saber conciliar com a sua perspetiva mais vasta porque falta tudo o que estas pessoas construíram estes militantes do início do século construíram todas as estruturas que eles criaram nós não temos portanto temos um longo caminho pela frente para as criar ou seja para começar a criar a nova sociedade no seio da velha como diziam estes anarquistas começar a criar desde já no presente as condições para que possamos avançar para a sociedade revolucionária não significa que essa transição se vá fazer por via do Estado ok como é que eu hei de explicar isto há ideia muitas vezes de que por exemplo a questão célebre do 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 sufragio não é os anarquistas supostamente não votam não é e não votam porquê porque há quase uma ideia de contaminação como se eu votasse tivesse a legitimar isto ou aquilo ou tivesse a vincular ficasse automaticamente vinculado por exemplo a partir da que votei ou a um estado de sistema não quer dizer eu posso ser libertário não é eu posso lutar por um serviço nacional de saúde gerido pelo Estado porque é incomparavelmente melhor do que qualquer porcaria que estão a fazer agora ou do que aquilo que existia antes até do serviço de saúde ser simplesmente entregue aos privados não é o que chama a porcaria é aliás uma generosidade não é não porquê porque é catastrófico é um atentado que não é mau é é é destrutivo não é algo que ameaça digamos a existência até se quisermos de muita gente para as condições de vida vá para ser mais comedido nas palavras duas perguntas e dez minutos está bem ok e portanto estas lutas quer dizer nós estamos a inserir nesta sociedade não é eu talvez por ser de um contexto bastante pobre e até por outras lutas que travo e que têm que ver com a habitação etc relacionadas com esse sítio onde cresci um bairro cooperativo chamado bairro dos trabalhadores azeitão se vocês forem à internet vão encontrar muita informação sobre isso percebi que de facto estes purismos ideológicos muitas vezes só nos prejudicam no imediato não é porque eu posso chegar lá aos meus vizinhos que estão em risco de perder a casa e à minha mãe e dizer vamos para a rua e nada de falar com o partido e é a nossa ação voluntária e a ação direta que vai resolver isto sim mas até se calhar eu consegui convencer toda a gente ao isto ser de facto alguma coisa consequente eles ficaram sem casa e havia de nós tentarmos manter a casa que na verdade não está a ser muito bem sucedida porque também há uma grande impotência política e ainda por cima agora não é que os partidos à esquerda perderam alguma da sua representação política e é muito difícil agir por via parlamentar mas apesar de tudo é isso que nos permite que nos protege não é porque ainda há uma constituição que se pode enfocar ainda há uma linguagem digamos assim há uma gramática um vocabulário que nós podemos invocar para legitimar digamos por exemplo esta luta pela habitação não é e nós não devemos necessariamente abdicar disso não é e portanto tem que haver digamos uma uma conjugação uma sintonia uma harmonização destas linguagens libertárias socialistas a intenção não é as libertárias de pacotilha que andam aí agora e as ideias que constituem este canone político parlamentar partidário etc não sei como é que se faz mas penso nisso todos os dias quando estão em crise assistenciais primeiro aquele senhor lá atrás desculpa por santo desculpa falar muito se calhar um bocadinho mais bicuda que é o 18 de janeiro ok que geralmente na memória do movimento operário fica como o 18 de janeiro da Marinha Grande não é? sim o grande 18 de janeiro da Marinha Grande grandemente falado especialmente do Partido Comunista mas que deves conhecer o estudo da Fátima Patriarca claro que chega à conclusão que afinal o 18 de janeiro é um movimento muito mais forte em Almada em Silves de Bandeira do que propriamente na Marinha Grande eu tive uma sessão em que a Fátima Patriarca apresentou o livro na Cova da Quedade quase que acaba na tareia porque as pessoas de Partido Comunista não gostaram muito que se desmixesse na memória não é? por isso eu penso que isto é um momento o 18 de janeiro é talvez um momento de viragem do movimento operário português não é a última grande digamos que o cantidocismo do anarco-sindicalismo mas também é um momento em que se começa a construir uma nova memória que de certa maneira tenta apagar o anarco-sindicalismo do movimento operário daquilo que se passou portanto isto é uma questão é uma questão bastante vítima que dá para várias sessões por si outra é falássemos digamos na contradição entre os novos anarquistas da altura do 25 de Abril e os anteriores como eu tinha contato com alguns desses grupos estávamos a pensar mais nos grupos tipo da ideia ou no grupo do João Freire que eu penso que era bastante fiel que era bastante fiel à própria memória do anarco-sindicalismo sem dúvida portanto estávamos a pensar mais num ou noutros este é simples este é simples agora a camarada falou na questão dos mulheres anarquistas eu a certa altura uma das hipóteses que eu tive para o trabalho do Dr. Mendes e é que falou o Instituto Universitário Europeu era a contradição entre porque eu ainda conhecia alguns dos velhos anarquistas dos nascidos por volta de 1900 alguns até na minha família era a contradição entre os homens anarquistas e as mulheres católicas e que faziam coisas como batizar as crianças à secapa depois a coisa não seguiu mas digamos que era uma pista de investigação interessante eu também disse o que fiz não é propriamente sou o anarquismo que eu trabalhei também não encontrei muitas mulheres anarquistas de facto apesar de haver os movimentos de massas da primeira república isso vê-se com as fotografias a minha especialidade são as fotografias vê-se que há muitas mulheres sempre em qualquer movimento depois de facto não se encontram muito e aqui o nosso camarada ah olá sou o João Mano de Lisboa a minha questão vai mais no sentido provocatório também acho pode ser por isso eu vou ser rápido é só para dizer que eu acho que nós estamos a apelhar baseado à história do anarquismo em especial e isso faz nos pôr o anarquismo numa lhaveta de purismo ou puritanismo ideológico que não corresponde ao que se está a passar hoje em dia internacionalmente e passo a explicar porquê o que falhou o termo anarquismo vem de humilhação do chefe ou humilhação da autoridade portanto se quisermos pensar em práticas concretas no dia a dia em que o anarquismo foi inocentemente importante tu deste exemplo da cooperativa do teu bar por exemplo agora cá está um exemplo bom do anarquismo em que através das cooperativas havia muitas as pessoas assim que poderiam se fizeram coisas muito interessantes portanto o que falhou historicamente foi humilhação do chefe foi o Stalin não foi o anarquismo e portanto é muito provável que hoje e era por aí que eu que eu ia seguir seja muito mais interessante para nós enquanto socialistas democráticos e socialistas libertários reclamarmos parte da herança do daquilo que estamos aqui a falar do anarquismo do que dizer que o anarquismo é uma coisa que não tem nada a ver com nós porque eles eram todos pessoas isso é a tradição portuguesa porque de facto tivemos um partido comunista muito poderizador e os anarquistas ficavam às vezes um pouco na sombra disso mas hoje em dia voltaram-se a ler as teses do Kropotkin sobre o apoio mútuo e sobre a importância da solidariedade em ações concretas em pequena escala isto que nós estamos aqui a fazer é um exemplo de falta de autoridade no bom sentido ou seja não temos um chefe que nos vai dizer portanto hierarficamente quem é que vai falar de que horas é que vai falar acabou de vir aqui alguém dizer que só temos mais de 5 minutos estou a brincar estou a brincar de alguma forma acho que é possível implantar estas práticas concretas de dia a dia elas já estão e o anarquismo não tem de ser visto tanto no confronto etnológico contra o marxismo ou contra formas científicas de marxismo porque acho que isso não faz sentido e tu acabaste de chegar a esse ponto agora no fim da intervenção que é como é que nós podemos no fundo misturar as coisas e tirar vantagem das coisas e o facto que historicamente o marx esse tempo tinha mais impacto por tudo não faz com que o governo não faz com que o governo perca de coisas necessariamente desinteressantes o que falhou historicamente foi a liderança e o papel do líder e o comitê central se quiser transformar esta forma do líder e portanto se calhar nos princípios da auto-organização da cooperação da auto-gestão nomeadamente em comunidades pequenas que são coisas muito próximas das anarquistas é aquilo que nos interessa para o futuro e portanto eu gostava que esta questão se pudesse fazer também em relação ao futuro e porque me parece que isto está muito na gênera do voto de esquerda nomeadamente se nós olhamos para a diferença do voto de esquerda e do partido político-ministro português há uma base não hierárquica portanto há uma base de multiplicidade de organizações de fundamento na insuficiência do voto de esquerda há uma base de lideranças partilhadas há uma base de assembleias coletivas isso não vai de uma tradição socialista-utópica ou socialista-libertária de dizer assim é isto Ok Obrigado Sobre o 18 de janeiro de facto muito mais autorizado do que eu para falar sobre o assunto há um livro o da Fátima Patriarca que arrumou praticamente a questão e de facto o 18 de janeiro é um livro muito bom aliás o livro da Fátima Patriarca que se chama Os Sindicatos contra Salazar é um livro muito bom para perceber as restões que eu estava a falar da historiografia e desse legado do anarquismo porque ela mostra como é que se transformou recuperou-se e a memória digamos do 18 de janeiro foi apropriada e canalizada para 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 a Marinha Grande um exemplo anodótico no pós 25 de abril o PCP reclamou digamos a Marinha Grande como algo do seu património na altura do 18 de janeiro Bento Gonçalves chamou a Marinha Grande uma anarca irada ok era a ideia que se tinha daquilo que aconteceu e respondendo aqui ao João mas depois ainda volto atrás estes purismos e estas divisões de que estávamos a falar muitas vezes são muito mais digamos ideológicas e de certas vanguardas que existem tanto no anarquismo quanto no anarquismo que nos militantes de base porque sempre como no 18 de janeiro militantes de base comunistas estiveram lá como tiveram anarquistas às vezes contra as opiniões das principais figuras do movimento e no caso do Partido Comunista certamente contra o Partido Comunista ok da altura ou seja estas pontes existem permanentemente eu não discuto nisso sim sim é que é preciso fazer pontos sem dúvida e é que mesmo a questão do bloco do PCP hoje e o que eu estou a dizer é que estas pontes existem exatamente e existem muitas vezes nas bases mas mesmo se a história não foi essa como se vê mas foi mas foi mas foi e agregaram as pessoas sem dúvida que tinham a fazer coisas para a frente sobre o pós-25 de Abril e que é que eu estava a pensar o João Freire é um caso particular porque ele ele torna-se digamos anarquista no maio de 68 onde tinha onde estava exilado volta para Portugal no pós-25 de Abril onde refunda ou se reconecta digamos com o movimento anarquista em Portugal na verdade ele liga-se ao Conselhismo marxista mas libertário em França etc e ele estava muito ligado de facto aos anarco-sindicalistas do início do século ele constituiria porventura uma ala e até julgar pelas ideias dele ainda hoje bastante conservador em alguns aspectos muito em sintonia com alguns anarquistas destes do início do século ele constituiria digamos esta ala anarco-sindicalista apesar de ele depois ter desviado para aquilo que se chama um anarco-reformismo ou como ele chamava no início do século muito mais institucionalista até namorando até com algumas ideias alguns autores do pensamento anarco-capitalista mas foi era acima de tudo uma decisão geracional não é? lá está o João Fernando está ali no meio mas havia uma geração nova de pessoas que tomaram contato com as ideias libertárias precisamente pelo conselhismo eventualmente pelo situacionismo também e até pelos autonomistas italianos e por algum anarquismo e havia a geração antiga que queria replicar exatamente as estruturas organizacionais como existiam no início do século sobre o que tu disseste acho que foi mais um comentário que uma pergunta eu estou de acordo no geral acho que sim que as pessoas devem dialogar mais e certamente devemos construir mais caminhos em conjunto porque às vezes é a falta de diálogo que nos faz perceber que estamos a caminhar para o mesmo lado por vias diferentes e se calhar se nos juntarmos a coisa vai lá mais depressa obrigado espero não ter sido muito aborrecido